E aí é esse local aí na esquerda na esquerda na esquerda ele a boate Raul tá vendo é uma boate abandonada aí e digamos que tem que pegar uma roupa aqui no porta-mata é bom viu é bom como tá eu acho que nada que um levante um um mourinho na base do cimento e barro mesmo aqui passa muito carro aqui para pegar produto e tal não mas não teria problema tá ligado é mas no motel também né porque tipo assim eu vou te contar até passar carro para caralho motel é pior do que aqui bem pior mas que tem essa passagem viu é aqui os caras podem ter uma saída pelo mar aí caso alguma merda né não tá tudo fechado aí literalmente tudo fechado é meio que dois andares aí entendeu um negócio assim legal um tema meio um tema meio motoclube já foi um motoclube isso aí mas eu acho que daria para o gasto tá ligado e outra ele vai vir para aqui os clientes vai pegar a teta no mano vai ter que usar três camisinha mas não vai ser usado para cliente entendeu Ah entendi aqui é uma parada mais um QG é exatamente é porque bom aí vai vai dele também né se ele quiser envolver aí é com com ele se tiver algum cavalo de Troia aí e mexer cá as coisas dele meter o louco nele ele vai ter que arcar com as consequências dele entendeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí